E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. Na última sessão da Câmara de Vereadores de TAPES, eu protocolei um pedido de providência à Prefeitura Municipal para a contratação de médico-pediatra em todas as USBs do município. Unidade de Saúde Básica em regime de rotatório, atendendo um dia em cada posto e emergências no Hospital Nossa Senhora do Carmo. Esse meu pedido foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores. Eu, inclusive, quero dividir qualquer mérito com todos os colegas vereadores da Câmara e também colocar a população que cabe à Prefeitura essa contratação por parte da Prefeitura. Não é atribuição do vereador contratar. O vereador aprova o pedido, sugere ao prefeito que faça essa contratação, autoriza o Poder Executivo a contratar, mas efetivamente quem faz a contratação é a Prefeitura. Eu tenho certeza que o senhor prefeito irá atender essa solicitação por ser uma solicitação de primeira necessidade da população de TAPES. Eu entendo que seja inadmissível uma cidade que arrecada mais de 16 milhões por ano, que tenha 16.629 habitantes, conforme o último censo do IBGE, não ter um médico pediátrico em sua rede de saúde. Também acho inadmissível que um pai ou uma mãe tenham que sair de casa às 4 horas da madrugada com seu filho no colo para uma parada de ônibus para buscar atendimento em outros municípios da região. Também quero salientar que cidades muito menores a TAPES possuem pediatra, como por exemplo o caso da cidade vizinha de Arambaré, que possui médico pediatra que atende na cidade e nos distritos. Então eu tenho certeza que o senhor prefeito municipal irá atender esse pedido para que eu aqui possa vir fazer o registro de agradecimento desse atendimento.